Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar, sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar, vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz, nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios, do convite, do silêncio exibe Tentado olhar, guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, lembrei em você Que explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso estar livre e feliz Céu cheiria na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, pé, ver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam, siglos feitos Sinos trilham, infância, terço, berço Do celular Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, lembrei em você E explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive e vi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir E acolher o que ele tem E traz sem entender O que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar 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 Obrigado.